prestigiando e sempre participando e contribuindo para o bem da comunidade. Hoje, como eu disse, é um dia especial, prefeita, e eu fiz questão de vir vestido essa camisa hoje dos 122 anos do nosso município, porque não foi só mais um aniversário de Santo Antônio. Eu acho que esse aniversário de 122 anos de Santo Antônio vem coroar tudo isso de bom que vem acontecendo no nosso município. Nós construímos aí um amadurecimento político nesse 122 anos. Chegamos aqui hoje com uma Câmara Municipal unida, um parlamento atuante, onde todos buscando a melhoria para as comunidades e para o município, somando esforço junto com a nossa prefeita. E aí essa grande administração que não tem medido esforço e tem se feito presente em todos os cantos do município. Então a gente fica feliz, fica contente e é prazeroso poder andar para o nosso município hoje e ver as coisas acontecendo, ver que a gente tem condições, tem capacidade de entregar resultado para a nossa população. Então assim, mais uma vez, prefeita, deixar a Câmara Municipal à disposição. Nós continuaremos sendo parceiro nessa luta, nesse desafio de fazer sempre o melhor para a nossa população. Pode ter certeza que lá a senhora tem grandes companheiros, que não medem esforço no dia a dia, que luta e que batalha para ver as coisas acontecerem. Quero aqui parabenizar o meu colega e amigo, a Bilt, secretária de Saúde. Nós ganhamos a eleição no dia 15 de novembro, dois dias após, nós reuníamos lá em casa e ele falou, eu quero ser presidente da Câmara. Eu falei, não, você vai ser secretário de Saúde. Brincadeira. E eu vi que o todo mundo estava errado, né? Grande secretário. Mas brincadeira a parte, o Hamilton já tinha sido secretário outras vezes. E é notável o seu trabalho, a saúde antes do Hamilton e a saúde após o Hamilton. Esse grande trabalho que você vem fazendo na saúde, nos quatro cantos do nosso município. Já reformou a Igual Saúde do Mundo, de Porto de Vitória, aqui entregando hoje. E são várias outras ações que você vem desenvolvendo com maestria na Secretaria de Saúde. Então a gente só tem a parabenizar e dizer que continue contando também com o nosso apoio. Parabéns à comunidade agrovina que recebe esta obra importante. Uma belíssima obra que eu tenho certeza que vai trazer qualidade de vida para esta comunidade, para esta população. Parabéns e um grande abraço a todos. Aí as palavras do nosso presidente da Câmara, vereador Rominho. Alô, Milton? Cadê o Milton? Bateria, bateria. Repara aí, Milton.